Ela vem Cheia de amor pra dar Ela faz Todo mundo delirar Ela tem Jeito de provocar Que bole, que bole, menina Bole, que bole que dá Ele vem Cheio de taranulhar Ele tá Querendo me devorar Ele dá Bandeira sem se tocar Bole, que bole, menino Bole, que mole que dá Eu vou te fazer suar Aham Eu vou te fazer tremer Aham Eu vou te fazer pirar Aham Eu vou te mostrar, menino Tudo que você quer ver Uh, diazinha Deixa essa bundinha e vem Uh, diazinha Deixa aqui pra mim, meu bem Uh, diazinha Deixa essa bundinha e vem Me deixa Trail Uh, diazinha Deixa essa bundinha e vem Uh, diazinha Deixa aqui pra mim, meu bem Uh, diazinha Busque Sur Ele vem cheio de amor pra dar Ele faz todo mundo delirar Ele tem um jeito de provocar Bólico, 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 bólico E ela vem cheia de taranolhar Ela tá querendo me devorar Ela dá bandeira sem se tocar Bólico, 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 bólico Eu vou te fazer suar Eu vou te fazer tremer Aham, eu vou te fazer pirar Aham, eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer ter Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Vultiazinha, deixa aqui pra mim também Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Vultiazinha, deixa aqui pra mim também Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Oh, que delícia Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Vultiazinha, deixa aqui pra mim também Vultiazinha, deixa essa mentira e vem Gostou? Vultiazinha, deixa essa mentira e vem 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 Vultiazinha, deixa essa mentira e vem